Um, dois, três, e... Hello, família! Gente, nós vamos montar esse escorrega... Já, Valentina? Esse escorrega aqui e vai cair direto na piscina hoje. Mas vocês não sabem nem o papai Marquinhos que a gente vai fazer o quê, Valentina? Uma trollagem. Uma trollagem com o papai. A gente vai pegar o celular novinho da Valentina aqui, ó. E ela vai fingir que entrou com o celular e tudo na piscina. E, além de tudo, vai quebrar. Vai quebrar, né, Valentina? Fingir, né? É, vamos fingir. Porque é meio que o celular se quebrar. A Valentina faz só menos de um mês que ganhou esse celular do papai no dia das crianças, né, filha? Ele vai ficar tão desesperado que eu aposto, Valentina, que ele vai pular na piscina com roupa e tudo. O que vocês acham, gente? Ele nunca quer pular na piscina, né? Ele nunca quer, né? Porque ele tá de roupa, Valentina. Ele não vai... Quando ele vai pular na piscina, ele veste a roupa apropriada. Mas, gente, o desespero vai ser grande. Eu quero que vocês deixem muito like nesse vídeo, né, Valentina? Porque o papai vai ficar com muito medo. E a gente vai aprontar essa com ele. Porque ele aprontou muito comigo já, né, Valentina? Me trollou o negócio do cabelo, um negócio, um monte de coisa, né? Então vamos devolver essa trollagem. E deixa muito like se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? É. Vamos lá chamar ele pra ajudar a montar isso aqui. Porque ele não sabe de nada. Quando ele chegar, a gente vai fingir que não sabe de nada, né, filha? Ó, vamos disfarçar. E aí já eu volto, gente. Vou chamar ele. Chama o papai Marquinhos, chama o Valentina. Papai! Ele tá lá em cima, ele tá lá em cima. Pera aí, eu volto já. Papai, já chegou aqui, né, Valentina? Sim! E ele vai começar a montar esse brinquedo finalmente, né, Valentina? Trouxe lá de Orlando, gente. A gente trouxe de Orlando, acho que vai fazer bem um ano. E ele nunca tinha coragem de montar pra Valentina brincar. Com certeza. Eu sempre ficava adiando. Ela foi enrolando, enrolando. Até porque isso aqui, ó, ia doendo um pouco. Mas só que eu peguei isso aqui com a Daniela. É, essas plaquinhas GVA, a gente coloca o escorrega em cima pra não... Que é madeira, gente, né, ó. Tem um prego lá dentro. Tem um prego? Tem um prego. Tem que cair daquela construção ali, né? Ei! Chinela, rapaz. Caiu até outras coisas. Caiu chinela, né? É? Chinela, sapato. Eu fico com medo, filha. Fico com medo de cair alguma condição da gente. Bom que vai até onde essa construção? Ah, porque você quer ter subido o suficiente, hein? Vai até o céu. Fazendo apartamento, é? Pois é. Nossa, cadê o negócio, amor? Cadê, amor? Cuida! Vai pisa aqui. Olha, eu quero que vai, assim, ó, daqui pra Valentina escorregar e cair dentro da piscina, né, Valentina? É. Vamos botar aqui, eu vou botar a mangueira. É. Vamos botar um pouquinho de sabonete, né, filho? Pra escorregar. É. Olha ali, ó. Fica legal. Um pouquinho só, porque senão vai sujar a piscina. Não, só um pouquinho, só pra ela deslizar. Ó, tá vendo ali, ó. É um prego desse aqui, amor. A pessoa bateu o pé, pisa em cima, se eu não tivesse bicho. Eu sou livre, amor. E o pior, que inferno, né, aí dentro da piscina, né? Olha aí, ó. A sujeira que ficou, ó. Que isso, amor? A piscina tá suja, é? O cara limpou ontem, não? Era um prego, não, filha. Hum, Marquinho. É lodo. É lodo? É lodo? É lodo, tipo lojinha. É, não, é tipo a palha, não, de alguma coisa que desmanchou. Ó, rapaz, na semana, né, semana o rapaz já vinha três vezes. Não, tá aqui o prego, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, amor. Eu acho que tu vai ter que entrar pra pegar, hein. Bota bem pra beiradinha ali, ó. É um prego, é um prego. Deixa eu pegar a voada assim. Chegou? Eita! Deixa eu ver, filho, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver esse aqui. Olha aí, amor. Moça, é lodo, filho. É lodo. E é prego, gente. Olha aqui o prego aqui, ó. É o parafuso, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus, que perigo. A gente vai botar onde, filho? No lixo, né? Deixa eu botar esse aqui no lixo. Tem um lixo. Ó, gente, pastilete elétrico que a gente trouxe de Orlando. A gente nunca andou também. Né, Marquinho? Eu não consigo andar. Quem? Tu consegue? É, pois eu não consigo não, porque eu tenho medo que ele é muito rápido. Vai lá. Quer ver? Dá uma voltinha nele. O pessoal quer ver. Eu quero ver não que eu tenho medo. Mas ele é meio louco, esse patinete. Ele é elétrico, ele vai tipo 60, né, Marquinho? 60 quilômetros, né, filho? Ele anda. É. Ele é muito rápido. Ó, Bobote. Bobote. Ó, ele é meio louco. Ó, Marquinho, meu pai vai andar no patinete, ó. Quero só ver. Marquinho, cuidado pra tu não cair, viu? Pelo amor de Deus. Olha lá, gente, olha aí, ó. Vai, liga. Olha, ó. Eita! Tem freio não, é? É o do C&A, não. Como é, já vai? Vai, amor? Ah, não. Não, só vai, não. Eu saí daqui pra lá. É porque eu fico na piscina. Já foi isso. O meio da piscina tá aí longe, amor. Tem vergonha. Ó, peraí. Agora eu vou conseguir. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Passou vergonha. Eu apertei o freio, por mais não. Por mais não. O papai é o quê, Valentina? Vamos lá, vamos lá. Me gastaram. Oxe, comédia. Eu me engasguei, ó. Eu me engasguei, ó. É sério. Bora montar esse negócio aqui, bora, que eu quero ver hoje o pulo na piscina da Valentina, né, pessoal? Vai ser muito divertido, né, Valentina? Foi muita hora. Gente, a gente já tá ensaboando aqui, ó, pra deixar bem limpo. Tô brincando, pra escorrega mais. E já tá limpo. Não tinha mais EVA, eu coloquei tipo uma grama aqui. Fala, como isso aqui é uma grama sintética que a gente tá colocando na parede ali? Gente, não é natural, viu? Meu Deus do céu, madona é grama. Não é, gente, de plástico, ó. O laço aí, né? Plástico. Que vai ter os protetores de grama, sei lá. É, tem que ter cuidado com tudo hoje em dia. E o Marcos tá colocando sabonetezinho de criança que não arde no olho, tá, gente? Ah, também é. Tá bom? E também te chama. É só pra também botar bem pouquinho, porque eu também não quero sujar a minha piscina, né, bebê? Né, Valentina? É. Tá bom, filha, não bota muito, não. Estragando a água da piscina. Não vamos estragar, tá, gente? Nós temos... A gente já bota aqui, filha. A gente vai colocar pra filtrar e fica tudo zero bala. Vai. Tá bom. Só pra escorregar, não vamos botar pra cá e dentro. Vai, eu quero ver a Valentina escorregando. Calma. Valentina, tá bom. Vai, porque tá bom? Acho que já tá bom, Marquinha, ó. Cuidado, viu, amor, viu? Ela caiu? Não, ela escorregou. Ai, eu me dei tempo. Filha, tu joga devagar, tá, meu amor? Vai. Nossa, escorrega, amor. Vai. Escorrega sentada, vê se vai sentada. Eu vou sentada. Aí, deixa eu tentar primeiro. Tu vai também, Marquinha? Deixa eu ir primeiro? Vai. Sim. Vai testar? Vai, Marquinha, testa lá. Aqui vai fazer o teste de drive. Marquinha, eu não vou ir deitada porque pode bater, né? A coisa, a cabeça ali. Eu vou sentada. Marquinha, olha aqui, ó. Vem aqui, ó. Por quê? Porque a grama não é tua computável que não, é o EVA. É não. Entendi. Mas vai lá, até faz o teste de drive aí. Vou fazer aqui, gente. Porque o sabão é nele. Na barriga. Ai, eu tô com medo. Eu vou botar na mão. Lá vai. Um, dois, três, e... Jacaré. Já, ai! Cadê o já? Cadê o já? Cadê o já? Cadê o já? Atolou! Meu Deus do céu. Atolou! É que eu não é descida, gente. Peraí, deixa eu... Ah, a valetina sabe marquinha. Aqui, ó. Um, dois, três, e já. Ah, a valetina, empurra ele, empurra ele. Eu não aguento, papai. Ah, ele tem um sabão. Mamãe. Vai tirar a pulseira? É, porque pode perder. Eu não consigo tirar agora com a mão, não. O problema é... A gente vai perder, não. O problema é porque aqui é... O cara é piscina, papai acha. Deixa. Vai deixar. Esse cara é piscina, papai acha, meu amor. Vai. Por quê? Eu não consigo tirar, porque eu tô conseguindo no celular. Mas eu consegui. Aí já. Pode ir. Ficou um, né? Deixou um, né? No braço. Vai, filha. Vai lá. Valentina, vai com cuidado, tá? Cuidado, tá feio. Fiquei a duro. Não pula, mulher. Tu tá no sabão. É, agora é. É? Tô esperando. É. Ela tá pundindo sabão nas calças dela. Ai, meu Deus. Vai, Valentina. Senta. Sentadinha, vai. Sentadinha. É melhor, vai. Sentadinha, vai. Tenta aí. Vai lá. Quer que eu te pule? Rasa. Rasa, Valentina. Ah, se não. Volta. Papai, empurrar tu. Puxa ela pelas pernas, Margui. Não, vai assim. Deito, vai. Tô tipo outra deitada. Vai. Vixe, põe essa paleta. Vai de frente aí. Não bate, não. Vai. Ô, comédia. Um, dois, três e... Não. O papai tivesse força, né? Não, né, Valentina? Ô, comédia. Um, dois, três e... Já. O que foi? Meu celular. Tá perdendo o bolso? Meu meu bolso. Meu Deus, Arlã. E agora, filha? Ai, Marquinha, eu não sei. Valentina. Mulher, tu ganhou seu celular agora. Ai, papai. Pensa, amor. Pensa. Fala a voz, não vai falar. Não, foi tudo. Tô malhado. Tira daí. Sai, meu amor. Sai, por favor. Pode gravar, filha. Não, Marquinha. O pessoal quer ver. Vai, moça. Vai, pega, pega. Peguei. Me dá, me dá. Mãe, não vi, não. Tu também não viu, não, Tu. Nós tava aqui nós três. Vem, vem. Cadê, Fih? Dá o celular pro pai, dá. Dá o celular, Fih. Vou dar no arroz. No arroz? No arroz. Não é o jeito, não. Pra secar? É trolagem! Gostou? Gostou? Gostou, papai? Não é melhor, não? Não, cuidado. Ai, cuidado pra não escorregar. Vai cair. Vai cair. Vai, deixa eu tentar ir. Deixa eu tentar ir. Não foi isso, gente. Eu não cortei. Vai ter volta, tá bom? E aí, Valentina, combinamos no começo do vídeo. Não foi, Valentina? Com o pessoal? A gente ia fazer isso, Valentina? Será que eu vi de Valentina com o pessoal, meu amor? Então foi isso, gente. Não rola. Vai no canal da Valentina. Então foi isso, gente. Vai. Ó, quem gosta de PKXD, Roblox, Toca Life World, Minecraft, vai lá no canal Valentina. Among Us. Ó, canal Valentina. Pontes. Não, Valentina Unigirl. Ah, é, que é o canal de games da Valentina, tá, pessoal? Só pra quem gosta. Só quem gostar disso aí vai pra lá. É. Falou. Tem muito vídeo de game lá, né, Valentina? PKXD. Então foi isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Então... Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. E que o papai do céu te abençoe. Um beijo. Vai escorregar de novo. Vai brincar. Agora vai continuar brincando, tá, gente?